Fala aí rapaziada, Bocão GFM 1001, iniciando mais um videozinho pro canal. Pra mostrar pra vocês o que é onde nós tá. Pra vocês verem essa cena aqui, muita gente já vai saber. Olha o caminhão do meu amigo Bascagão, Bascagão. Não fala nem você não viu, juvenil. Chama aí ó, tá horado no chão, o caminhãozinho do Matheus Salles. Matheus Salles, o Chuck Norris. Cara, estamos aqui nos adesivos. Olha o Antônio, olha o Antônio. Que loucura. Olha o tetão ó, chama. Pouca ideia. Olha o Chuck Norris, lá do Texas. Bora. O Joãozinho. Viu? A Bicó que nem o Gustavinho faz. A Bicó. Aí sim, do valor, cara. Estamos mexendo em algumas coisas aqui nos isos. Trocar algumas coisinhas. Trocar a arte do luminoso. Pessoal, queria que eu tirasse o luminoso, mas eu acho que é um negócio que vamos falar. Nem mostram o meu caminhão de frente, né? Tirando as fotos e tal, pra vocês querem ter rebocão. Mas não tá pregando muito adesivo esses trens. Vamos trocar a praz aqui, a praz aqui. e trocar o escrito aqui de FM 1001. Zombie! Tena doida, ó. Ué, doida. Olha essa dona. Eu entendi a referência. Isso aí, então. Depois vou mostrar pra vocês tudo aí direitinho. Então tamo aí araranguá. Fiz adesivo. Vamos modificar aí os trens. Falou, galera? Tamo junto. Olá, ó. Aí, galera, pessoal. Vem conhecer a gente aí. Como é que é o seu nome? Cristiano. Cristiano. De onde que é? Aracajá. Aracajá, esposo dele. Vanessa. Isso. E você, moça? Heloísa. Lívia. Lívia, Lívia. Você vê os vídeos nossos no canal? Aí você manda um salve pro pessoal, então. Aí, ó. É isso aí, então, Lívia. Tamo junto aí, ó, pessoal. Aí, ó. O que que você achou do patinete? Muito bom. Gostar, sim. Aí sim. Você gostou, moça? Você também, moça? A outra ali chegou tremendo. É isso aí, então, pessoal. Valeu, então. Um abração. Satisfação. Obrigado aí pelo carinho aí do pessoal aí. Tamo junto. Chama. Vai rolar um churrasqueiro. Mas, bá! Vou contar a novidade de vocês. Você tá colocando a camiseta da minha? É. A minha aqui tá sentindo que deu de cedo, né? Outra coisa. Meu Deus do céu, por isso você tá cheio de... De bicho de anel. Não? Você é doido? É, mano. Não tira. Tá vendo sozinha? Ó, tem outra aqui, ó. Será que o Ziz vai me dar adesivo pra colar uma cenoura? É, ó. Chama. Meu bá! Olha o Chuck Norris. Olha o Joãozinho aí, ó. Joãozinho derrebitado, 0,9. Mateuzinho Salles. Como é que é o nome dessa página mesmo, zé? Máfia Catarinense. Máfia Catarinense. Máfia Catarinense. Carvalho. Carvalho, é. O senhor não fala aí? Lucas. Lucas. O tio lá comprou um... A ventania. A ventania. Aí sim, tchê. Deu valor no senhor. Olha aí. Mas vai comprar carne e esquece o carvalho. Não, eu li isso aqui agora e nem me toquei, doido. Olha aí. Olha aí. Olha, Caim, Caim, Caim. Olha aí, ó. Deu trabalho até pra pegar, ué. Não. 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 Nunca mais. E é Deus. Nós já tinha que sair de novo pra comprar. Deus manda no Sinai. Olha aí. Deus manda no Sinai. Deus manda no Sinai. Deus manda no Sinai. Deus manda no Sinai. É não, Junior? Chega ou não? Vamos lá. E aí, Chuck Norris. Vamos lá. Tem carvão de Chega ou não? Eu sei que ele doou pra nós? Aí sim, vai até comer a carne com nós. Como é que é o seu nome? Mica. Mica, aí ó. Tirou o plugzinho, deve ter saído aí. Tirou o plugzinho e colocou com o biquinho todo. Eu não entendi o que ele pagou. É gaúcho fazendo carne aqui, ó. Ah, aí não, né, véi. Pô. Mas bate aí. É verdade. Ô, Perlora. É isso que tu não filma? O que é? Ah, pegou o secador da mulher dele pra acender chasqueira. Isso aí. Olha aí, os carrão aí, galera. E aí, homem? Olha lá, o Chuck Norris lá. Tá saindo o vídeo, ó. Mais bar? Hã? Nós? E aí? Cansado? Não. Como é que os caras vão me comprar carne e não traz carvão? Não traz carvão, não. Não traz... Não tem a faca, não tem a... O garfo, não tem a farinha... Uma taba. Mudo. Tem que fazer um assalto. Bora se jogar. Mas nós ficamos grandão, né? Hã? Não tinha carvão, mas o cara com baú até. Não, nós já foi lá, já mostrei, ó. Se tentasse de novo, não achava de jeito. Ó. Dedeirinha aí, ó. Dedeirinha, ó. Aí o estúdio do homem. Quem não conhece, vou filmar, ó. Ó. O famoso preteador. Ó, Teta. E aí, Teta? Oi, Teta. Ô, Teta. Se você bater 20 mil seguidor, você vai pintar fordinha? É. 20 mil seguidor? 20 mil. É, tá pintando a coisa da patinete pra ficar igual de novo? Pode ser. Aí sim. Como é que é seu nome, velho? Matheus. Matheus? Aí sim, Matheus. Ó o mucote. Como é que é, meu mulecote? Como é que é? Molecote. Molecote? E aí, rapaziada, beleza? Aí sim, amor. Foi 20 e boa, hein? Molecote é pressão, meu velho. Não é da pra mim. Vai, vai. Minha carninha agora, né? Não tá fazendo nada, né? O que você conta de bom pra nós? Só fazendo a renda aí, meu trota? Chapéuzão doido, hein? Olha o eletricista que deu grau pra nós aí, ó. Famoso jubileu, ó. Olha o filme mais estranho aqui. Olha aí. Aí é doido, hein? Gostei. Olha o filme que é a carga, letão. Bias voando? Não, não, não. Você viu como que gaúcho faz fogo? Botou plástico, pega fogo, não pode. Pegou o cegador da carga. Só pegou o seu perdão, né? Abraça o seu filho aqui Seu filho O que é? Seu filho Parece que vai ser Olha as minhas seguranças aí galera Tomou de conta de mim Chama Chama Quem tu és, de onde tu vens, quem você serás? Eu sou o Joarense E aí? Filmou com o drone a galera boa? Beba do 009 Não sou beba Tem 9 de cada vez? Tem uma página Famosinho? Beba do 009 Bora que eu quero comer Vamos? Ainda bem que nós arrumamos um pouco Para arrumar a carrada dele Amarrar aí Que pensa no caramba É É Saiu não foi voando não? Não foi voando não? Olha aí A galera fez amarração Que liga Cena doida eu te disse Amarração meia boca Ó É É isso mesmo? É É Maçãzinha meia boca aqui O meu deus Esse cara aqui não é como puxar maracujá não Ah aqui a barba branca É É O carro O carro tem a oreja Olha Tu é doido Não estou esperando não é não Chuck Norris? É É É Olha o frita-feira ali ó Olha o frita-feira Olha o frita-feira Como é? Frita-feira Quem? Não é não É É sim É É É É É É Olha o Chuck Norris O que é Chuck Norris? Nossa presença tem diferença ou não? Ó Nós vamos amarrar vocês aqui senão vamos embora Você tomou até um tiro na bunda? Não Aí foi tatuagem e tudo Mostra aí Mostra aí Ó Vai andar com os negros doidos na bunda aqui ó Tira de borracha galera Nós vamos amarrar vocês aí e já era Não faz diferença na presença no evento ou não? Não Mas vai vir mais aí Os Insta convidou nós para sair no evento aqui hein Quem sabe Chama Obrigado pela presença meu É nóis Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o rebolo aí Ele quebra mais Ele quebra mais Ele quebra mais Ele quebra mais Aí Hahahaha 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 Eu não sei não mas Se o cinto fosse a mulher empurrava aqui ó Que é a dança gostosa Hahahaha E a dança Olha Olha Empurrar no cinto é o mesmo que ele bater aqui ó Olha A sandália de boiola dele aí Eu não tirei do pé mais Olha aí galera Um 250 verde ó Perdão aí Bora que hoje tem Meu Deus Olha o jetão Bora então né Aí galera Patinete tá com adesivo novo E FM 1001 Proibido é mais gostoso modelo novo Né E o do letreiro Tá bom o Teta tomar leite de novo É o leiteiro Olha aí ó É o leiteiro novo Tiramos o verde agora Olha o tacu É É É É É É É É É Meu Deus Não tá bom não Ah Ó Ô Teta dá uma reboladinha aí pra sair no vídeo Teta Meu Deus Olha o Jãozinho ó O vídeo do vídeo O vídeo do vídeo O vídeo do vídeo Ah Parado de estacionar Bora velho Tá contaminado É Não É Não Não o restinho Certo Meu Deus Bora então galerinha Para se jogar Agradecer cada um aí Agradecer o Virgo Agradecer o pessoal de Santa Catarina Vamos se jogar É Não Matheus É os guris Aí galera Matheus tem canal no YouTube Ó Arrasta pra cima e foca o canal dele Vai lá Vai lá e manda fazer vídeo E vai lá e manda fazer vídeo Alô galera Calma aí então Bora se jogar Anota a placa da patinete Só quem tiver vindo de cima Fui Até o próximo vídeo